No Vale do Aço, um homem foi preso e um adolescente apreendido com drogas na LMG 760. Isso em Marliéria. Olha lá, capacete, um monte de trem lá. A dupla estava em uma moto e foi abordada em uma batida policial. Com eles, a polícia encontrou um tablete de maconha e a Gisele Ferreira está de volta para contar sobre isso. O Niko, o adolescente tem 17 anos e o homem 26 anos. Eles estavam em uma moto e a polícia realizava uma operação na LMG 760 e viram que eles estavam em atitude. Suspeita, ordenaram que eles parassem, o piloto da moto não parou, fugiu e quando foge, a polícia vai atrás. Mas, obviamente, por quê, né? Porque quer saber, pelo menos, por que está fugindo da ordem de parada ali. Houve perseguição e o piloto da moto só parou quando perdeu o controle do veículo e caiu. E com ele, a polícia encontrou uma barra de maconha e com o passageiro da moto, a quantia de 128 reais. Os dois foram levados para a delegacia de polícia civil, junto com este material apreendido aí. Lembrando, né, que o adolescente tem 17 anos e este homem 26 anos de idade, Niko. É, que coisa, né? Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. Sempre tem um adolescente no meio, né? É curioso isso.